Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um truque da lanterna que a Rockstar utilizou para tirar uma foto Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Família, é muito importante esse vídeo passar de mil likes Deixe o seu like aí, monstrão E o truque que a Rockstar utilizou foi o da lanterna, galera De iluminar o rosto do personagem, né? A máscara do personagem A foto é essa que vocês estão vendo Pode ver como a foto é muito irada E qual foi o truque que a Rockstar utilizou? Galera, simplesmente ela pegou essa máscara, né? Ó, também comprou a lanterna, ó lá a lanterninha Agora é o seguinte, você vai apertar o L2 O L2 ele vai, ó, ligar a lanterninha, certo? Depois que você apertar o L2 Você aperta o R2 Pra você ficar, tipo, batendo com a lanterna Então vai ficar muito irado, mano Praticamente o personagem vai iluminar assim o seu rosto Então vamos fazer aqui, galera Primeiro eu vou ligar Opa Vamos ligar aqui a gravação Pra depois mostrar pra vocês Beleza Iniciou Vamos fazer, galera Ó Aperta o L2 L2 E depois Começa A apertar o R2 Aperta primeiro o L2 Pra acender a lanterna E depois o R2 Pra ficar batendo, ó É nessa hora Que o personagem ilumina A máscara Então vai ficar muito irado Beleza Já efetuei aqui o truque Vamos Salvar agora a gravação E dar uma olhada Bem devagarzinho na gravação Família Eu coloquei na visão frontal E dá uma olhada nisso Ó lá A hora que a lanterna Ilumina A máscara, né Olha que show Olha aí, galera Show de bola, né Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse truque Da Rockstar, né Pra tirar aquela fotinha Maneira Ficou muito top mesmo A foto Vamos bater a meta de mil likes E se você gostou Deixa seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri